O Biava Restaurante Promove, primeiro Biava Oktoberfest, duas grandes atrações, os maragatos e a banda lual. Dia 29 de outubro, sexta-feira, abertura da casa às 19h. Super promoção de combos, mesas com 4 ou 2 ingressos inclusos mais chope. Haverá vasto catáfio com promoções variadas. Chope normal e chope de vinho. Traga sua família, convide amigos. Presença confirmada do Biavito. Ingressos pelo Pixia liberados e também no próprio restaurante O Biava. Informações e reservas pelo 41-3797-5067. Rua Augusto Micrute 749 Caminho do Vinho. São José dos Pinhais. O Biava, o melhor da gastronomia artesanal. Mídia e divulgação, shows e bailes. Sipnei e divulgação, shows e ORGchteni tem aproximadamente uma responsabilidade de vinho. Mídia e julgue para o ano.